Item de número 4, processo 48.500.0044.32.2015-70, cujo assunto é pedido de reconsideração interposto pela Ampla Energia e Serviços S.A. em face da resolução homologatória número 2023 de 2016, que homologou o reajuste tarifário 9 de 2016 da recorrente e deu outras providências. Relator, diretor Reivi Barros dos Santos. Em 8 de março de 2016, a diretoria colegiada da ANEL aprovou o resultado do reajuste tarifário anual de 2016 da Ampla, objeto da resolução homologatória 2023, publicada no Diário Oficial da União, em 14 de março de 2016. Em 28 de março de 2016, a concessionária apresentou o pedido de reconsideração contra a resolução que homologou o resultado do citado reajuste. Em 4 de abril de 2016, mediante sorteio, o presente recurso foi a mim distribuído. Em 5 de abril de 2016, por meio de memorando 135, a minha assessoria solicitou a SGT manifestação técnica a respeito do pleito. Em 1 de março de 2017, por meio de nota técnica, 31, a SGT recomendou o provimento parcial ao referido pedido de reconsideração. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Trata-se de pedido de reconsideração interposto pela AMPA, em face da resolução homologatória 2023 e 2016, que homologou o reajuste tarifário anual de 2016 da recorrente, particularmente do que concerne ao resultado apresentado para o repasse do cálculo da cobertura de CDE Energia, da correção do valor do PMI que se utilizado para definição da componente de energia em DRA, as recontabilizações informadas pela CCE no período de setembro de 2012 a dezembro de 2013, bem como aos acrônomos de liquidação da CCE, ainda não considerados nas respectivas CVAs conforme a tabela que se segue. Então, na tabela 1, nós temos os principais, os quatro itens que foram considerados na solicitação pela AMPA. Primeiro é o cálculo da cobertura da CDE, segundo a diferença entre o valor do PMX de 2015 aplicado aos consumidores utilizado no cálculo de reajuste 2016, o terceiro a recontabilização do período de setembro de 2012 a dezembro de 2013 e o quarto o ajuste financeiro da liquidação da CCE, ainda não considerado na CVA. Então, para cada item específico, a área fez uma análise. O primeiro, com relação à cobertura da CDE, a AMPA enviou a carta 053, a DR-16, onde ela solicita uma recomposição no próximo processo tarifário referente aos dias do mês de março de 2015, nos quais a tarifa em vigor ainda não contemplava a cobertura para o pagamento da CDE Energia, mas resistia a obrigação de pagar a primeira parcela desse encargo. A recorrente alega que o fato da ANEL não apurar a CVA da CDE Energia adia a compensação da diferença entre o pagamento e a cobertura correspondente à competência do mês de março de 2015, para o final da obrigação do pagamento de encargo, ou seja, março de 2020, segundo a concessionária, isso resulta em um descasamento contábil que afeta negativamente o balanço societário da empresa. A matéria, ora, objeto do questionamento pela empresa, já foi apresentada pela ANEL em duas ocasiões, no processo de ex-tarifário anual de 2016, da própria AMPA e no encerramento da audiência pública, a P078-2011, que culminou na resolução normativa a 703 de 2016, que aprovou o módulo 4 do PRORETE financeiros. E, no segundo caso, com resposta à contribuição da audiência pública, cujo processo também foi relator, onde eu ressaltei que cabe esclarecer, primeiramente, que a CDE Energia refere-se às cotas da CDE que, diferentemente da CDE uso, por força de discursivo ilegal, possui destinação e remunerações específicas, estando concatenadas com o processo de ex-tarifário da distribuidora e, sobre esse encargo, insira a CDI mais 2,74%, no caso da conta ACR, do que trata o Decreto nº 8.800 de 2014 e o IPCA para a devolução dos recursos repassados à distribuidora de 2013 e atendimento ao Decreto nº 7.945. E, por esse motivo, as cotas da CDE Energia foram concatenadas com o processo de ex-tarifário da distribuidora e, por isso, não deve ser apurada a CVA para esse encargo do contrário, incidiria também a remuneração pela taxa SELIC. Assim, além disso, o PRO-RETE no submodo 4.2 está explícito o tratamento excepcional à CVA-CDE Energia. No item 30, a CVA-CDE Energia, Decreto nº 7.945, ou conta ACR, será apurada apenas nos casos em que as cotas homologadas pela NEL não forem concatenadas com os processos de reajuste ex-tarifário. Portanto, baseando-se nos casos já analisados pela NEL e no regulamento vigente, não há previsão para realizar a CVA da CDE Energia e, tampouco, considerar um valor financeiro no próximo processo de tarifário referente ao PRO-RATA de cobertura nos 14 dias do mês de março de 2015, uma vez que o pagamento associado a esse encargo está concatenado com a cobertura dentro do ciclo tarifário e não há alteração da obrigação dentro da mesma competência. Ressalta-se que a ABRAD apresentou a NEL uma proposta de atualização das resoluções homologatórias 1863 e 2004, ambas de 2015, solicitando ajustes da regulamentação para amortização adequada na conta ACR. A proposta visa, tão somente, harmonizar a competência com a data de pagamento, isto é, o pagamento de determinada competência será realizado até o dia 12 da respectiva competência. E, nesse contexto, a proposta de alteração se refere apenas ao âmbito contábil sem qualquer alteração no fluxo de pagamento à conta ACR nas condições contratuais firmadas com os bancos financiadores. A proposta de alteração ainda está sob análise das áreas técnicas e do treino do relator e, caso seja aprovada, terá uma das solicitações na recorrente. À vista do que foi apresentado, o pedido de recomposição da cobertura referente aos dias de mês de março de 2015 e também o ajuste de descansamento contábil não serão apreciados nesta análise de juízo e a consideração. Com relação à diferença entre o PEMIX de 2015, aplicado aos consumidores e utilizado no cálculo do reajuste de 2016, a recorrente alega que detectou um erro material nas planilhas de cálculo do reajuste tarifário de 2016 e especificamente no valor do PEMIX utilizado para valorar o custo da energia em DRA. Esclarece que constatou o erro ao comparar o PEMIX estabelecido na planilha do PCAT do reajuste de 2015 com o PEMIX da planilha do SPARTA, também no reajuste de 2015, e que esse valor e que o valor equivocado do preço médio dos contratos foi adotado como PEMIX em DRA do reajuste de 2016. Conclui assim que, com o valor errado do preço médio do repasse em DRA do reajuste de 2016, o valor da parcela anual VPA0 fica incorrente e, como consequência, torna o valor da parcela B inicial VPA0 equivocado, o que impacta diretamente no valor da parcela B. Além disso, a recorrente questiona o cálculo da CVA de energia e repasse de sobrecontratação que adotaram esse membro do PEMIX como referência. Dentro disso, a concessionária solicita a consideração de um componente financeiro de aproximadamente 10 milhões no próximo processo tarifário e a correção da base econômica para ajustar a parcela B ao novo valor do PEMIX, além do recalco da CVA de energia e sobrecontratação. Em análise da alegação da empresa, a SGT concluiu que, de fato, foi considerado na SPARTA o mercado de suprimento da TUSD para definição da energia requerida, ao passo que, na PCAT, foram abertas as tarifas com o mercado de suprimento diferente, denominado mercado TE, este mais adequado para o cálculo do montante da energia requerida. Ou seja, houve uma consideração do mercado diferente entre a previsão de custo de compra e de energia e a abertura das tarifas para recuperar a receita associada a esse custo. A consequência de adotar um mercado diferente na previsão do custo da abertura tarifária e que, mesmo que o mercado da abertura se realize exatamente como se previu, não há como recuperar a receita para cobrir os custos associados à questão de energia. Dessa forma, a argumentação da empresa tem mérito. No entanto, constatou-se que, ao recalcular o pleito da recorrente, um equívoco por parte da empresa no preenchimento do mercado de suprimento, no SAMP, no período de referência de reajuste 2015, que altera sensivelmente o resultado do recurso. A empresa, ao ser notificada do erro do mercado, corrigiu, permitindo que a área técnica recalculasse o valor do novo P-Mix em processamento de processo do reajuste 2015. Ao considerar o mercado de suprimento TE para o cálculo do montante da energia requerida e, levando sem conta o novo mercado de suprimento informado pela recorrente, obteve-se uma nova despesa de energia e também o novo P-Mix. Essas alterações na parcela A e na energia requerida implicaram na alteração da receita requerida, o RA1 do reajuste 2015, conforme se observa na tabela a seguir. Então, na tabela a seguir, nós temos a parcela A, que corresponde em cargo mais transmissão, os valores correspondentes de parcela A do DRP 2015, o antigo, com as alterações a uma elevação da ordem de 0,273%, em relação a recarga, uma variação também de 0,02%, em relação a recarga, uma variação de 0,454%, e na parcela B, uma variação negativa de 0,55%. Portanto, encontra-se destacado os motivos que levaram à alteração dos valores homologados no reajuste 2015. Primeiro, com relação à parcela A, os encargos setoriais aumentaram em R$ 19.302,37, em decorrência da alteração do encargo de P&D, que está vinculado a um custo de energia, a aquisição de energia aumentou em R$ 9.290.969,44, isso em função do aumento da energia requerida pela consideração do mercado de terra de suprimento, e com relação à parcela B, inicial VPB0, variou porque a receita de referência, a RAO, aumentou em decorrência da elevação do mercado de suprimento, como o VPBO, é calculado pela diferença entre a RAO e os índices da parcela A, faturados, houve uma retração da parcela B de menos R$ 7.358.702,34. Esses valores foram atualizados pela variação do mercado e pela variação monetária, a preço de março 2016, implicando em uma componente financeira ser reconhecido no processo tarifário de 2017, da ordem de R$ 2,19 milhões, que foi simulado no processo de 2016, ficando uma diferença de R$ 1,9 milhões, em função do efeito em cadeia das alterações do processo tarifário passado. A seguir, apresenta os efeitos dos valores homologados no registro de 2016. Então, essa tabela 3, ela faz um comparativo da receita requerida no processo tarifário de 2016, a diferença entre o valor de 2016, o valor antigo, o valor atual, que dá uma diferença com relação à parcela A, que consiste em encargo mais transmissão, mais energia, da ordem de viga 0,01%, encargo 0,02% e da parcela B, 0,135%. Em destaque, justifica, em destaque, justificativas para a alteração de valor do valor negativo de 2016, a parcela A, os encargos setoriais aumentaram, em 26.879,23, em decorrência da alteração da tarifa de fiscalização do serviço de energia e de P&D. E a parcela B, a alteração da parcela B ocorreu na ordem de R$ 1,9 milhões e 13, por consideração da bolha econômica e da alteração do PEMIX. Com apoio na fundamentação apresentada, acompanha a SGT pelo reconhecimento do ajuste econômico financeiro positivo da ordem de R$ 6,1 milhões, sendo R$ 4,1 milhões referente ao reajuste financeiro e R$ 1,8 milhões referente ao reajuste econômico, a preço de março de 2016, em decorrência da alteração dos valores homologados no processo tarifário de 2015 e 2016 da AMPA. Com relação ao item de recontabilização do período de setembro de 2012 a dezembro de 2013, por meio da carta 63-DR-16 e como complementação ao pedido de recontabilização, a concessionária requer que os valores envolvidos na recontabilização no período de setembro de 2012 a dezembro de 2013 sejam considerados no reajuste tarifário de 2016. Ressalta-se que o pleito formulado pela empresa já foi objeto de análise em duas oportunidades e em ambas o pedido foi negado. No entanto, na quarta fase da AP 078, que discutiu o aperfeiçoamento do método de apuração do saldo da CVA da subcontratação de energia e das regras de repasse dos contratos de energia, inclui um dispositivo do submodo 4.2 de PRORET, que trata especificamente dos casos excepcionais de recontabilização, como, por exemplo, aqueles anteriores de janeiro de 2015. E aí eu cito o item 84. Quando ocorrer a recontabilização de montando contratuais de carga de resultados no mercado de curto prazo para as competências a partir de janeiro de 2015, será automaticamente apurado ajuste financeiro com o objetivo de refletir as alterações do resultado da CVA 5DU, energia considerada em processo tarifário, o qual será repassado pelo método 3, e o item 85, recalco que trata o parágrafo anterior, será realizado até 5 anos após o seu mês de competência. E situações excepcionais de recontabilizações de montantes contratuais ou de carga trazida pela concessibilidade ou identificada pela NEL, poderão ser tratadas em processo específico, desde que o ajuste financeiro resultante do cálculo seja considerado relevante. À vista disso, o pedido de recontabilização realizado pela AMPA está sendo analisado em processo específico e, portanto, não será apreciado nesta análise de juízo e a consideração. Com relação ao crônimo de liquidação da CCE, ainda não considerado da CVA, a concessibilidade também solicita que sejam incluídos ajustes financeiros nas liquidações da CCE. E, segundo a distribuidora, para o período de janeiro de 2014 a dezembro de 2014, vários ajustes não entraram em CVA ou no repasse sob a organização de reajuste 2016, com impacto total da ordem de R$ 3,6 milhões. Os ajustes reclamados pela empresa foram reanalisados pela área técnica e, em juízo em consideração, foram considerados pertinentes e serão incluídos na CVA do processo tarifário de 2017. Em síntese, sob o cálculo da cobertura da CDE Energia para os primeiros 14 dias do mês de março de 2015, a CCE afirma que não há previsão para realizar a CVA da CDE Energia e, tampouco, considerar um valor financeiro no próximo processo tarifário referente ao ProRata, visto que o pagamento associado a esse encargo está conectado com a cobertura dentro do mesmo ciclo tarifário. Contudo, a CCE ressalta que, concomitantemente em conta-se análise proposta da Abrave, que solicita ajuste e regulamentação para amortização adequada da conta CR por meio da atualização das resoluções homologadas de 1863 de 2015 e a 2004 de 2015. Tal proposta, caso seja aprovada, atenderá o pleito da recorrente. Sobre a alegação de que a área técnica tenha considerado diferentes PMICs entre as planilhas PCAT, onde se realiza a abertura das tarifas, e a planilha Esparta, que calcula os custos para o processo tarifário em processamento da SGT, reconhece o mérito e conclui pelo provimento do pleito com reconhecimento dos ajustes econômicos positivos, da ordem de 6 milhões. Sobre o pedido de consideração de recontabilização no período de setembro de 2012, a dezembro de 2013, a SGT esclarece que estes pedidos estão sendo analisados em processo específico. Já sobre os ajustes financeiros da liquidação do CSE, também concordo que seja dado o provimento ao pedido da empresa de que tais reajustes sejam incluídos na CVR de processo tarifário de 2017. Com base no exposto e considerando o que consta o processo 48.500.044.32.2015 de 70, voto por conhecer e no mérito de aprovimento parcial ao pedido de reconciliação entreposto pela Ampla, Energia e Serviços SA, em face da publicação da resolução homologatória de 2023, de 2016, que homologou o resultado do reajuste tarifário anual de 2016 da concessionária, retificar o valor do PMX, utilizar para valorar o custo da energia em DRA, especificamente nas planilhas de cálculo do reajuste tarifário de 2016, com a consequente consideração de componente financeiro da ordem de 6,08 milhões, sendo 4,1 milhões referente ao ajuste financeiro e 1,89 milhões referente ao componente econômico, a preço de março de 2016, no próximo reajuste tarifário da concessionária, incluir na CVR do processo tarifário de 2017 os custos financeiros incorridos pela concessionária nas liquidações da CCR, no período de janeiro a dezembro de 2014, não contemplados nas CVRs ou no repasse de solucionização de reajuste 2016, é o voto. Em discussão. Talvez valesse a pena depois fazer uma compatibilização, porque como nós deliberamos o item 2, ele trata da questão do PRORECT 4.2, que já foi de alguma maneira endereçado, talvez aqui, não é isso? Ok, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu, por conhecer e no mérito do aprovimento parcial, o pedido de reconsideração interposto pela Ampla, em face da publicação da resolução homologatória 2023-2016, que homologou o resultado do reajuste tarifário anual de 2016 da concessionária, retificar o valor P-Mix, utilizado para valorar o custo de energia em DRA, especificamente nas planilhas de cálculo do reajuste tarifário de 2016, uma consequente consideração de componente financeiro de pouco mais de 6 milhões de reais, sendo pouco mais de 4.135.000, referente aos ajustes financeiros, e pouco mais de 1.893.000, referente aos ajustes econômicos, a preço de março de 2016, no próximo reajuste tarifário da concessionária. Também incluir, na CVA, no processo tarifário de 2017, os custos financeiros incorridos pela concessionária, nas liquidações da CCE, no período de janeiro a dezembro de 2014, não contemplados na CVA ou no repasso da sobrecontratação do reajuste de 2016. Próximo item. E aí